Qual a melhor época do ano? Páscoa? Carnaval? Natal? Não! Bazar do Brasília Shopping! E não tem nenhum exagero nisso. É um shopping inteiro com tudo que tem direito, com até 70% de desconto. Para mostrar o tanto de vantagens, convidei a Luísa Peleja para escolher looks imperdíveis do Bazar. Um por dia, até domingo. Eu aceitei o desafio de montar 4 produções com as peças que vão estar no Bazar. E o maior desafio é pensar em looks que sirvam para vocês também e não só para mim. O primeiro escolhido é um look social, que você vai tanto para o coquetel quanto para uma festa de aniversário. Bora ver? Para esse primeiro look, um look social, eu pensei em um pretinho básico. Básico no modo de dizer, porque ele é matador. É um vestido preto que resolve qualquer ocasião social que você tenha. Dependendo dos acessórios que você escolhe para compor, você vai para um casamento como você vai para um aniversário. Então, hoje especificamente, eu escolhi um brinco de pedras, minimalista também e mais delicado, para fazer uma produção toda mais clean. E também, para poder alongar a silhueta, uma sandália peladinha, minimalista também, para poder dar aquela sensação de longilínea, no meu caso, que sou mais baixinha. Mas é um look atemporal e que dá para todas as idades. Tanto mulheres mais jovens, quanto mais velhas, ficam elegantes e ficam bem vestidas. Uma combinação de vestido preto, um brinco minimalista e uma sandália clean. São roupas, sapatos, acessórios e até a praça de alimentação com até 70% de desconto. Qual a sua desculpa para ficar em casa, hein? Qual a sua desculpa para ficar em casa, hein?